A CIDADE NO BRASIL Junto a mim tu vais ficar Quando está na hora de ir dormir Um beijinho vou-te dar Vou-te dar, vou-te dar Sempre juntas até ao fim De mal-estadas vamos seguir Nada nos vai separar Até ao fim Até ao fim Até onde eu posso ir A magia vou conseguir Nos meus braços vou-te conchegar Uma bela história eu vou contar A este sonho vais-te juntar E um dia também brilhar Uma beijinha boa Tu me vais ter É só esperar Tu me vais crescer E um dia também brilhar Tô matrix E um sox E um jej une E aí E um